A CIDADE DE PONTA DE ALGADA A CIDADE DE PONTA DE ALGADA Bom dia a todos. Excelencíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Presidente da Câmara de Ponta de Algada, Presidente da Empresa Municipal de Belmonte, Sra. Vereadora da Cultura de Vila Franca do Campo. Os Colóquios da Lusofania estão a celebrar 20 anos e, tendo começado no Porto, empinharam-se em descentralizar e realizaram eventos em cidades, vilas e freccias. Oito anos em Bargança, cinco na Ribeira Grande, quatro em Belmonte, três na Lagoa, dois em Vila do Porto, em Santa Cruz da Graciosa e em Ceia, um na Madalena do Pico, Montalegre, Fundão, Brasil, Macau e Galiza. E estamos agora em ponta delegada, pois o Presidente Buleiro, em 2019, teve a visão, quando liderava o município, de nos convidar a realizar aqui um evento. E teria sido um evento notável, dedicado à educação e à serenidade, com cerca de 50 oradores. E vou apenas citar uma trintena que a pandemia não permitiu que tivessem vindo na data prevista de outubro de 2020 e não estão agora aqui connosco. Alamo Oliveira, Alexandre Benhos, Alexandre Quintanilha, António Calisto, António Dias Figueiredo, Conceição Andrade, Diana Zimbron, Dinis Borges, Eduardo Betincourt Pinto, Ismanalda Cabral, Francisco Madruga, Helena e Tiago Anacleto Matias, José António Salcedo, José Carlos Teixeira, Catherine Beca, Luciano Pereira, Luís Filipe Sarmento, Luís Gaivão, Maria de Lourdes Crispim, Maria Helena Ançã, Mendo Henriquez, Moisés Lemos Martins, Norberto Ávila, Raul Gaião, Richard Zimla, Santana Castilho, Sérgio Ávila, Susana Antunes, Terry Costa, Vitor Roitores, Vilca Merizio e Dom Ximénes Belo. Nestes últimos dias, devido a um acidente, o amigo e presidente da Câmara de Belmonte, Dr. António Dias da Rocha, fratorou um pé e também não pode estar aqui connosco, sendo representado pelo engenheiro Joaquim Feliciano da Costa, presidente da empresa municipal. Tínhamos concebido um coloque memorável, como este também será, apesar de termos sido obrigados a reduzi-lo em dimensão e participação. Hoje mesmo, há momentos, sob a necessidade de reduzirmos as sessões de sábado, o que iremos fazer, e este vai ter a duração apenas de dois dias. Temos esperança, porque de esperança vivo eu, no próximo ano podermos trazer a maioria destes ausentes a um novo coloque em Ponta Delgada, para se concretizar originalmente delineado. Nem nos sonhos mais delirantes imaginava eu, em 2001, ao preparar o primeiro colóquio, que chegaríamos ao 34º, com tantas parcerias e intercâmbios, como aqueles que já foram ou vão ser firmados, entre Belmonte e os Açores, com as autarquias de Ponta Delgada, Madelena do Pico e Santa Cruz da Graciosa, nomeadamente a inclusão de Ponta Delgada na Rota das Judirias, e daí a presença da delegação do município de Belmonte nesta sessão. Havíamos escolhido o prolífico autor Onésimo Teutónio de Almeida para homenagear em 2020, e aqui o faremos este ano. E no ambicioso projeto da atual Presidente da Câmara, será ele também a presidir, à Comissão de Honra da Candidatura de Ponta Delgada, Açores, a Capital Europeia da Cultura 2027. Onésimo não estará aqui presencialmente, mas por videoconferência, na homenagem que, anualmente, desde 2008, os colóquios fazem a autores açorianos vivos, como já fizemos a Alamo Oliveira, Caetano Valadão Serpa, Cristóvão Daguiar, Daniel de Sá, Dias de Melo, Eduardo Betencourt Pinto e Manuel Félix, Fernando Aires, Eduino Jesus, Judito de Jorge, Norberto Ávila, Susana Margarida, Urbano Betencourt, Vítor Ruidor, Vasco Pereira da Costa e outros. Temos como convidados especiais neste 34º bloco o cientista Félix Rodrigues, que está connosco pela segunda vez, o escritor e humorista Luís Filipe Borges, porque sem humor a vida é muito mais difícil, o escritor Aníbal Pires, o incansável José Andrade, que chega hoje dos Estados Unidos, atual diretor das Comunidades, o historiador Sérgio Recentes, o crítico literário Vamberto Freitas, o nosso grande amigo, o decano, o mestre dos escritores e do índio de Jesus, dentro um total de uma vintena de oradores, a que se junta ainda à Secretária Regional da Educação, doutora Sofia Ribeiro, por videoconferência. Termino agradecendo a visão do Presidente Buleiro, que em 2019, fruto de diligências iniciada no seio deste colóquio, em 2008, se deslocou à terra de Pedro Álvares Cabral, para a exterminação do Museu Judaico de Belmonte e a Sinagoga de Ponta Delgada, e tomou o primeiro contacto com o peculiar ambiente familiar destes colóquios, nos quais apostou para Ponta Delgada 2020 e que a pandemia atrasou por um ano. Agradeço igualmente à Presidente Maria José Lemos de Buarte e à sua equipa de incansáveis e laboriosos membros, José de Almeida Melo, Luísa Marguerida Pimentel, André Borges, Nuno Ingrácio e outros, que apesar de todas as contrariedades pandémicas, conseguiram criar as condições para a realização deste colóquio presencial, pondo termo a mais de um ano de encontros virtuais, com o apoio da equipa de som e imagem, composta por Tiago Rosas, Pedro Simbron e Bruno Duarte. Queremos que juntos podemos fazer a diferença, congregados em torno de uma ideia abstrata e utópica, a união pela mesma língua. Lembro que os colóquios da lesofonia são um movimento cultural e cívico com o objetivo de promover a investigação científica para reforço dos laços entre os lesofalantes no plano linguístico, cultural, social, económico e político, na defesa, preservação, ensino e divulgação da língua portuguesa e todas as suas variantes em qualquer país, região ou comunidade. Os valores essenciais da cultura e literatura açoriana ocupam sempre o lugar de destaque em todos os nossos colóquios desde 2006, pois temos uma enorme comitiva de autores açorianos presentes em todos os nossos eventos, levando mais longe a riqueza peculiar da sua escrita, de que traduzimos já excertos em 15 línguas e deles editamos já 5 volumes em antologias didáticas, estando mais uma em elaboração, prestes a ser lançada ainda em 2021. A nossa leção de lesofonia abarca os que falam, escrevem e trabalham a língua, independentemente da sua cor, credo, religião ou nacionalidade. A lesofonia é uma capela sistina inacabada, é comer vatapã e goiabada, um pastel de bacalhau ou cachupa, regados com a timorense toaca, ao ritmo do samba ou marrebenta, voltar a goa com o palo de Varela Gomes, andar descalço no Bileme, com as vozes anoitecidas de Miyakoto, ler no país de Tchelili, onde o linda beija, rever os mocecos de Luanda, com Luandino Vieira, curtir a murabeza cabo-verdeana ao som da boca a barlamento de Cursino Fontes, ouvir patuá no teatro de Dom Pedro IV de Macau, na obra de Henrique Sena Fernandes, e na poesia de Capil de Pessanha, e saborear a babinca timorense em plena areia branca, ao som das palavras de Francisco Borges da Costa e Fernando Silva, e depois atravessar a Suriana Atlântida, com mil e um sabores telúricos, e reencontrar, em Salvador da Bahia, a ginga africana, os sabores do mofete de especiarias da Amazónia, aprender candomblé e venerar Yamanjá, visitar as igrejas e casas coloridas de ouro preto, ou linda mariana, parati diamantina, e sentir algo que não se explica em Malacca, nos Burgas do Sri Lanka, em Corlai, na Índia, ou no bairro dos Togus, em Jakarta. Hoje é dia de Camões e das comunidades. E Ponta Delgada apresta-se na candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027, e esperamos que este 34º colóquio sirva de aperitivo. É esta a nossa lisofonia, que desde 2006 se conjuga com a partilha e divulgação da rica e universal, a serenidade literária. A palavra do Presidente da Empresa Municipal para a promoção e desenvolvimento social do Conselho de Belmonte, o Engenheiro Joaquim da Costa, em representação também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Belmonte. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Bolieiro, Excelentíssima Sra. Presidente do Município de Ponta Delgada, Dr. Maria José Duarte, Excelentíssima Sra. Vereadora, Excelentíssimo Presidente dos Colóquios da Lusofonia, Cris Cristelo, caros congressistas, em especial Unésimo de Almeida, caros convidados e convidadas, em suma, caros amigos e amigas. É com um sentimento de tristeza pelo Presidente do Belmonte não estar presente neste colóquio, mas uma agradável alegria e um enorme prazer de estar nos Açores, em especial Ponta Delgada, porque aqui, desde o primeiro dia que venho aos Açores, sinto-me em minha casa. Muito obrigado a todos os açorianos. Tenho a certeza de que, quando um dia mais tarde recordarmos estes colóquios, estas memórias comuns serão lembradas com muito amor e também com nostalgia. E por um motivo, afinal de contas, bem simples. Todos falamos, todos pensamos, todos nos emocionamos, todos sofremos, todos nos alegramos nesta extraordinária língua comum que é o português. Uma língua que teve e continua a ter tantas vidas por este mundo fora, com tantas histórias para contar, mas também com tantas histórias que a contam a ela mesma. Estou absolutamente persuadido de que a riqueza desta língua e cultura comum é em si mesma a mais firme garantia de que nada será capaz de destruir este extraordinário espírito de fraternidade, de amizade e amizade, de respeito pela diversidade que faz com que hoje estejamos aqui todos juntos. durante três dias que, afinal, agora, devido à pandemia, passa para dois dias consecutivos, todos nós teremos um enorme prazer que é também um grande privilégio e responsabilidade, recordo, de partilhar experiências, de cruzar saberes, de contar histórias, de dar e receber novidades numa palavra simples, de declarar o nosso amor uns aos outros e à língua portuguesa. E hoje, que comemoramos o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, dia da língua portuguesa e do cidadão nacional, vou lembrar João de Lemos, que escreveu quem sou, quem fui, toda a terra que o diga, que o aprendeu, digo-a na paz e na guerra, digo-a a ela que não doeu, quem fui, que o digam sem povos, que o digam os climas novos por onde o primeiro andei, que o digam cristãos, moros, que o digam troféus e louros, que eu, nem diz ele, já sei. Conscientes de que os frutos dos nossos esforços brotam de uma árvore muito sólida e comum que todos prezamos, a língua portuguesa, na sua extrema riqueza e diversidade, estou certo de que saberemos fazer com arte e saber nestes próximos dois dias. Temos pela frente um agradável convívio de forte celebração, com comunicações, discussões vivas sobre os mais diversos assuntos, com recitais, com conferências, com conversas, com diálogos de toda a espécie, que servirão, disse estou certo, de sentimento unificador e de comunhão vivificadora numa agradável emoção de pretensa e de uma raiz comum. Termino com uma estrofe do hino dos Açores. Deram frutos a fé e a firmeza, no esplendor de um canto incnovo, os Açores são a nossa certeza de traçar glória de um povo e eu acrescento e a língua portuguesa. Muito obrigado. A palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Doutora Maria e a José de Lemos Duarte. Sra. Excelência, ao Presidente do Governo Regional dos Açores, Doutor José Manuel Lugueiro, Excelentíssima Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Doutora Nélia Guimarães, Excelentíssimo Sr. Presidente da Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Conselho de Belmonte de Engenheiro Joaquim da Costa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Internacional dos Colóquios de Lusofonia, Doutor Cris Cristel e demais membros da Direção aqui presentes, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Conferencistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É com especial satisfação que saúdo todos os oradores e participantes desta 34ª edição do Colóquio de Lusofonia, expressão de votos para que a análise e o conhecimento aqui produzidos nos próximos dias nos possam estimular e enriquecer a todos. A realização em Ponta Delgada do Colóquio de Lusofonia enche-nos de orgulho porque é o reconhecimento internacional da focação da nossa cidade e do nosso Conselho para acolher a organização de eventos com inquestionável prestígio social, cultural e científico. O Colóquio de Lusofonia dinamizado pela Associação Internacional de Colóquios de Lusofonia que saúdo na pessoa do seu presidente de direção doutor Cris Cristel com apreço pessoal e institucional pela vossa missão tem um nobre mérito de trazer para o mesmo espaço o debate e o estudo sobre o que une os falantes da língua portuguesa. Esta é uma oportunidade para a identificação de desafios comuns para, sobretudo, para abrir caminho para as respostas a dar na defesa e preservação do que melhor nos define e identifica. Neste 10 de junho, dia do Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas que memoramos hoje, não posso deixar de destacar o contributo do nosso território insular, equipelágico e atlântico, para a valorização da comunidade de povos e nações que partilha a cultura e a língua portuguesas, como também reconhece e celebra o colóquio da lusofonia nesta sua organização dedicada à sorianidade, à qual a Câmara Municipal de Ponta de Algada prontamente se associou. A cultura e a identidade as sorianas marcadas pela nossa relação com a natureza, por uma diversidade de acontecimentos mundiais, pela nossa posição geográfica na fronteira ocidental da Europa e quais a meio caminho dos Estados Unidos da América enriquecem a lusofonia. Somos 250 mil no arquipálogo e um milhão no mundo. Os nossos concidadãos que, por circunstâncias várias, saíram do concelho, da ilha, da região, rumo, sobretudo, ao outro lado do Atlântico e espalham aquele que é, como bem nota o Nésimo Teutónio Almeida, que será devidamente homenageado no âmbito deste colóquio e passo a citar, um capital cultural único e exemplar dentro do espaço português. Fim de citação. A universalidade da tradição literária e poética deste conceito, desta ilha, destas nove pequenas grandes ilhas, as ilhas de Anter, de Nemézio, de Natália, de Urbano, de Vamberto, de Dias de Mel, de Duim de Jesus, de Pedro de Silveira ou de Álão de Oliveira, só para citar alguns, reforça a nossa dimensão global. Não podemos, pois, demitir da nossa responsabilidade ante a identidade cultural, tradições, património e a criação literária e artística que reflete orgulhosamente a nossa insularidade, o nosso ser e estar. É por isso, para mim, uma honra estar hoje e aqui presente no colóquio de Lusofonia para celebrar, a partir de Ponta Delgada, a cidade cosmopolita, aberta ao mundo e à diversidade cultural, a riqueza de um território como lugar de atores, de literatura, de poesia, de excelência e de um modo muito singular de olhar o mundo. Minhas senhoras e meus senhores, este ano para Ponta Delgada tem sido particularmente intenso do ponto de vista da celebração da nossa identidade cultural. Começamos, 2021, com a apresentação em janeiro do Prémio Literário Natália Correia, instituído e promovido pela Cama Municipal de Ponta Delgada para homenagear e celebrar a poeta e escritura enquanto inspiração para a criação poética e literária na língua portuguesa. O Prémio, que marca o arranque do ciclo comemorativo que a autarquia está a organizar em torno do centenário de nascimento de Natália, que se assinala em 2023, foi aberto a atores de todas as nacionalidades com obras originais inéditas redigidas em língua portuguesa. A apertura à diversidade cultural e de pensamento traduz a nossa ambição de acrescentar mais muito ao reconhecimento internacional da riquíssima obra de Natália, Correia em especial do espaço da lusofonia de onde, posso dizer, chegaram muitas obras candidatas de atores tocados pela palavra de Natália e pela nossa língua comum. Acredito que o universo de Natália, que dá o nome a este centro, onde nos encontramos, como de todos os nossos autores e poetas assurianos, irá certamente inspirar os nossos artistas de todas as ilhas da região que são chamados a fazer parte da candidatura de Ponta Delgada à Sous, a capital europeia da cultura de 2027. A organização do maior evento cultural da Europa é a ocasião para partilhar com o velho continente e com o mundo o diálogo permanente da nossa cidade, do nosso concelho, do nosso arquipélago, com a nossa história, a nossa língua, a nossa música, a nossa gastronomia. É a circunstância para revisitar o passado, os elementos que compõem a nossa cultura para compreender o presente e projetar o futuro. O Azores 2027 é também a oportunidade para defendermos os valores europeus como o humanismo, a luta por uma sociedade mais justa ou a cooperação e o diálogo entre os povos porque somos um concelho e uma região de acolhimento de imigrantes de países lusófonos e esta interculturalidade será uma mais-valia para a nossa candidatura. acredito convictamente que o Azores 2027 vai alterar nos Açores o diálogo entre as novilhas e a nossa relação com a cultura, um setor que é preponderante para o desenvolvimento do território porque a cultura capacita humana, social ou economicamente os cidadãos. Este é um pressuposto que levamos muito a sério no município de Ponta Delgada e sobre o qual assenta a nossa política cultural. Ponta Delgada é um Conselho de Cultura que apoia os seus atores e artistas, que valoriza a tradição e o contemporâneo, o popular e o heredito, que descentraliza a oferta nos equipamentos culturais do Conselho para que nenhum cidadão seja privado do acesso à cultura. Através da publicação de obras de atores do Conselho ou residentes em Ponta Delgada, da promoção da rede de bibliotecas das escolas do primeiro ciclo do ensino básico ou de outras iniciativas desenvolvidas com a comunidade escolar, estamos a contribuir no âmbito das nossas competências para a afirmação da importância da cultura no processo de aprendizagem e para a formação para a cidadania. Termino agradecendo a todos os colaboradores da autarquia envolvidos na organização desta iniciativa e reiterando o interesse da Câmara Municipal de Ponta Delgada para acolher no próximo ano o 36º Coloque de Lisofonia conforme fica expresso no memorando entre o município e a Associação Internacional dos Colocos de Lisofonia. Ponta Delgada e os Açores contam convosco o meu bem-ha já a todos e muito obrigada. Aplausos Para presidir e encerrar esta sessão de abertura do 34º Encontro da Lusofonia a palavra a sua excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores Dr. José Manuel Colheiro Muito bom dia a todas e a todos permitam-me pré-protocolo confessar-vos a emoção e o sentimento que é para mim nesta função nesta missão entrar aqui estar convosco e neste lugar o Santo Natália Correia poder presidir a sessão de abertura da 34ª edição de Colocos da Lusofonia. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada cara e ilustre amiga Dra. Maria José Duarte caro Presidente da Associação Internacional dos Colocos de Lusofonia Dr. Cristo Cristal permitam-me uma distinção na sua pessoa ao papel da Associação. Hoje no léxico eu direi mais intenso da vivência da humanidade e portanto universal que temos vivido muito tem sido utilizada a palavra reveladora de um comportamento que é da resiliência. Pois eu quero distinguir a Associação Internacional dos Colocos de Lusofonia pela resiliência. Ao longo destes anos eu ali sentado e a ver os diapositivos fotográficos passarem fiquei com a Manifesta Invaja por Cristo Cristal a que ao longo de todos os anos olhei para a primeira fotografia e para a última mantém-se firme e resiliente na aparência isto é na boa aparência o que tem verdadeiramente demonstrado que pelos vistos a organização sem geografia dos Colocos da Lusofonia rejuvenar-se ou pelo menos mantém resilientemente a atitude e a aparência. Parabéns a um enorme orgulho. Cara Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo Dra. Anália Guimarães Engenheiro Joaquim Costa deixo-me lhe dar em nome de Ponta da Algada mas também em nome dos Açores uma palavra de bom acolho e mato. Na favor acordado a ligação umbilical porque não assim considerá-la com Belmonte e com os maiores de Belmonte que se expandiram não só pelo mundo mas também para aqui para a ilha de São Miguel nós temos esta ligação afetuosa e de identidade genuína dos nossos primórdios. Queira em meu nome em nome da Região Autónoma dos Açores expressar uma palavra ao presidente do município de saudação também de encomenda para que as melhoras sejam rápidas porque o incidente é doloroso mas estou convencido que a sua convicção empenha até afeição para com esta iniciativa aqui em Ponta de Algada uma vez que tive a oportunidade de estar presencialmente na última em Belmonte deixar-lhe um abraço do governo dos Açores dos Açores de Ponta de Algada com estima de rápida recuperação. quero deixar também uma palavra em nome da região a todos os coloquianos desta 34ª edição na Lusofonia os presenciais e os que virtualmente nos acompanham para nesta simbólica data neste inspirador lugar com homenagem a Natália Correia evocar o dia de Portugal o dia de Camões e o dia das comunidades portuguesas. A abertura desta 34ª edição não podia ter melhor data porque é uma identidade porque é uma referência de ser mais do que estar e quero por isso em nome da região autónoma dos Açores e neste dia 10 de junho 2021 expressar no meio de vós e a partir do Centro Natália Correia para todas as nossas comunidades esta evocação patriótica de identidade também no país insular que Portugal é mas sobretudo nesta dimensão universal que a lusofonia acrescenta ao país e por isso e bem a celebração e a evocação não é apenas de Portugal é de Camões porque ele é a inspiração da lusofonia sem geografia sem geografia nós dizem muitos atores talentos da nossa literatura e da nossa poesia que a nossa pátria é a nossa língua aliás e bem feliz é um dos versos doente da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia A nossa pátria é a nossa língua porque ela não se apresenta apenas como um meio fluente de comunicação ela apresenta-se como uma forma de estar na vida de um cidadão universal não é por isso como a língua inglesa que serve o mundo para uma comunicação de fluência rápida a lusofonia é a identidade de ser e de natureza cosmopolita de referência da capacidade da osmose entre culturas e civilizações respeitadoras da originalidade cada mas agregadoras da condição humana tolerante e convivante que a lusofonia representa e quero por isso deixar em nome da região e do governo dos Açores uma saudação também através da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia a todos os lusófonos aqueles e a todos aqueles que se entendem connosco na nossa língua na nossa identidade seja qual for o vocábulo que de forma específica possa utilizar na língua mas o modo de ser e de estar que a lusofonia representa é que nos identifica e nos aproxima quero também deixar uma palavra de reconhecimento é certo que melhor sítio não poderia haver para acolher esta 34ª edição como o Centro Natália Correia e todo o seu logado que na literatura na poesia na irreverência e na capacidade que também a lusofonia inspira de mudar e ter capacidade de mudar os paradigmas de um entendimento muitas vezes de inárcia que precisam de um ou outro choque deixar aqui também uma palavra para todos os escritores e sabem bem Ponta de Algada se afirmou como uma cidade dos poetas como o arquipálogo dos escritores na pessoa aqui presente do professor e do doutor Edwin Jesus permita-me que em nome da região e em nome do governo estenda uma saudação mas sobretudo um reconhecimento é muito honroso podermos nos Açores saber que é um dos nossos é ainda mais honroso e distintivo poder contar com a sua presença em eventos aqui realizados nos Açores e aqui em Ponta de Algada por si pelo ser olhado pela sua inspiração e pela sua dedicada presença na participação destes eventos muito obrigado em nome dos Açores e em nome do governo da região autónoma dos Açores e estando por isso esse cumprimante a todos os escritores açorianos presentes vivantes aos ausentes e espalhados neste mundo sem geografia da lusofonia quero igualmente também deixar uma palavra de consideração a consideração pela força intelectual emocional literária científica que a realização dos colóquios permitem nas suas conclusões a que esse percurso por vários municípios e ilhas dos Açores para o continente português mas também pela evocação de todos os países de lusofonia e lugares permite criar ou manter o cimante da ligação hoje a nomenclatura mais informática é da conectividade mas eu gosto e aprecio muito a palavra da ligação emocional entre culturas entre povos entre pessoas concretas e por isso quero deixar ao presidente da ICL esta palavra de consideração e de compromisso o governo dos Açores estará ao seu lado ao lado da Associação Internacional de Colóquios de Lusofonia para todas as realizações de futuro o apoio os estímulos o estar ao lado o gosto que tem de aqui estar com o presidente do governo da região autónoma dos Açores é por reconhecimento mas é também pela importância que importa dar a estas iniciativas elas não valem pela quantidade elas valem pela qualidade que representam na literatura na poesia na identidade lusófona não só porque transporta para o presente todo o legado do pretário literário e poético mas porque também inspira as novas gerações a darem valor a conhecerem aqueles que deram raiz à raiz da açorianidade à raiz da Portugalidade à raiz da lusofonia e sobretudo à inspiração da escrita e da poesia e por isso não se pode para quem pretende ter um projeto de afirmação cultural de identidade e comunidade educativa ignorar estas realizações a negligência que ignora estas iniciativas não têm justificação e por isso seja o município de Ponta de Algada seja os outros municípios todos o de Balmonte mas podem contar também com a região autónoma dos Açores e o governo regional é uma honra também ter contado com o estímulo que essa 34ª edição e nas palavras de Cristo Cristal aqui deixou poder também ser um estímulo para o sucesso da candidatura à Capital Europeia da Cultura estes eventos dão conteúdo que justifica que fundamenta também a atividade cultural nos Açores e em Ponta de Algada para fundamentar esta candidatura portanto é essencial que ela se mantenha se densifique e possa potenciar da próxima a presença dos ausentes de hoje eu estarei muito grato se puder estar com eles e de braços abertos a acolher e por isso também uma palavra para todos os que por razões da pandemia que esper possa estar a dar o último fulgo e que provavelmente a partir de meados de agosto possamos ter um regresso mesmo que seja uma nova normalidade que seja normal porque a normalidade faz falta muitos parabéns sucessos e muito obrigado pela distinção que me conferiram em nome de sua excelência o presidente do governo regional dos Açores está encerrada a sessão de abertura deste 34º colóquio da lusofonia um bom dia um bom dia obrigado posto isto vamos pedir à senhora presidente da Câmara Municipal da Ponta da Algada bem como ao doutor Cris Cristelo que venham à mesa para a assinatura do memorando de entendimento da Câmara Municipal de Ponta da Algada e a Associação Internacional de Colóquios de Tosófonos para a realização do colóquio da lusofonia em 2022 passam por favor do colóquio do colóquio e espero que seja mais uma baixa para que a Ponta da Algada seja a capital da cultura em 2022 muito obrigado da parte institucional do programa damos a vez e a voz aos seus participantes bom dia